Bom gente, continuando aqui com o nosso programa especial com o Luiz Santoro A gente fala agora sobre o Galvão Bueno O jornalismo esportivo, como é que você vê o jornalismo esportivo? Muito bem, muito bem, muito bem Eu gosto muito do jornalismo esportivo Tem gente muito boa fazendo jornalismo esportivo Muito boa Eu gosto muito na TV da narração do Milton Leis E a do Luiz Roberto Aliás, do Luiz Roberto eu tive a oportunidade de falar pra ele Que ele é um excelente narrador Porque ele é muito simpático E é isso que a gente quer ver na televisão Uma pessoa simpática e tal E o Milton tem tirado as bozadas Como tinha o Silvio e o Luiz, né? O Silvio também quando ela Pelo amor dos meus merdinhos Aquela coisa que ele fazia Que é brincadeira, que é legal, pô, sabe? Porque o esporte é diversão O esporte não é aquela briga de torcida, aquela babaquice, sabe? Não, não, o esporte é legal Você ganhou, pô, vai curtir em cima do outro O outro que tem lá em cima de você vai curtir em cima do outro Atualmente a TV Globo tem usado nos seus programas O Thiago Leif e o Tadeu Schmidt Que ficam fazendo muito, talvez, mais pra esse lado humorístico E menos o lado noticioso É isso aí Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta Tem, vamos dizer assim Tem gosto pra tudo Eu, particularmente, não acho tão legal assim Pra mim, não Eu gosto mais do jornalismo legal Como faz a Glenda, por exemplo Trabalhamos juntos na GloboSat A Glenda com o Jorge O Tande, que é uma simpatia Entendeu? Uma coisa mais acrível Você aprovaria o Tande apresentando um programa esportivo? É, ele tem essa discussão por causa do negócio de ser jornalista ou não Tá? Mas tem um monte de gente Um monte de gente que tá na televisão Que simplesmente não tem nada com jornalismo Mas... O Tande é uma pessoa que entende de esporte Por que não? Ele é atleta Bota o cara lá Porque ele é um atleta A Glenda também Ela fez jornalismo A Glenda foi campeã de bodyboard Ela fez jornalismo O Tande não fez Bota o cara pra fazer Não gostou nada Não é agora... Eu acho que essa coisa de cortar a criatividade Ah, só pode Não, não, não Pelo amor de Deus Eu não tiro a razão das pessoas Cada um tem a sua razão Mas eu vi jornalistas fantásticos Eu vi durante a minha vida Quando eles falaram Que nunca entraram numa faculdade de jornalismo Eu não quero dizer com isso Que a gente... Que não tenha um outro lado Que é desvaziar a profissão Pra poder botar quem quiser Não é isso? Estou dizendo que a gente com a criatividade Não pode se torir a criatividade Entende? É isso que... É meio estranho As pessoas ficarem só brigando pela coisa Tudo bem Tem que ser o outro lado O cara entende O cara é criativo Por que não? Quantas pessoas eu vi Que nunca entraram numa faculdade Que são excelentes jornalistas O que é que eu te digo A um que trabalhou comigo na JB Na JB e na Manchete João Saldanha João Saldanha que foi técnico de futebol João Saldanha João Saldanha chegou Uma vez eu falei Não, João É chato, né? As pessoas conhecem A gente fica no telejornal Você entra todo dia na casa dele E tal E é chato as pessoas Ficarem te olhando Como é que você faz? Ele falou Santoro, faz assim Cumprimenta as pessoas Oi Tudo bem? Oi Oi Acabou Todo mundo vai achar você simpão Não é aquele negócio Que você vira famoso Luta pra ficar famoso A vida inteira Quem fala isso é a Fernanda Montenegro A deusa Fernanda Montenegro Aquela luta a vida inteira Pra ser famoso O dia que vira famoso Mete o escuro Baixa a cabeça Anda na rua assim Pra ninguém reconhecê-lo Ah, pelo amor de Deus Ele tá com medo de paparazzi O cara chama o cara E diz Irmão, oi, tudo bem? Ó, não tira agora não Porque eu tô aqui Mas Você quer tirar uma foto? Vamos lá, tira uma foto É muito mais simples Educação cabe em qualquer lugar E tem muitos artistas Que se incomodam Quando vem um repórter Um fotógrafo E acabam fazendo até gestão Eles não vivem sem a gente É Sem público Talvez eles não teriam que tenha Não teriam que tenha E até falando sobre Até falando sobre música A gente comentou sobre Elis Regina Trinta anos da morte dela Ela faz hoje Isso E você apresentou o show Os dois últimos shows Eu apresentei o programa Lá na Rádio Nacional Sobre a morte dela Ainda bem que foi de rádio Que ninguém me viu Eu tava mal pra boa E apresentei os dois últimos Grandes shows da Elis Que foram No Serra Dourada E no Mané Garrincha em Brasília Serra Dourada em Goiânia E Mané Garrincha em Brasília Foram Era o Fico Era o Festival do Objetivo E eu fui a São Paulo A Rádio Rosana Pra contratar O Ney Mato Grosso A Elis Regina O Bonzagão E o Dominguinho Então nós contratamos eles Eles quatro Pra fazerem os shows O Serra Dourada imagina aí Cheio Mané Garrincha cheio E ainda por cima Pra acompanhar A apresentação Que eram várias músicas Vários competidores E os shows em si também Então foi a Cristiane Tornone O Lauro Corona Que já apareceu A Lídia Bronde O Stepan Nersessian A Camila Amado Grande Mulsum E Elke Maravilha Que faziam também parte Da apresentação do show Pra movimentar Pra fazer o pessoal Sorrir e se divertir mais E a Elis foi um dos pontos Quer dizer Dominguinhos e Gonzagão Que já apareceu Gonzagão Depois veio a Elis E depois veio o Ney Mato Grosso E nessa época o Ney Estava como Top né E a Elis fez o show dela também Mas olha A Elis era uma pessoa Fantástica Era a maior cantora do Brasil Quando a gente fez esses shows Eu senti que ela já estava meio Ela tinha se separado Do César Camargo Mariano Que pra mim é o maior Anjador do Brasil E ela estava meio assim Ela casou com Um advogado lá de São Paulo E eu notei que ela estava Sabe Pessoalmente né Não em termos de música Mas pessoalmente Ela estava Cabeça estava meio E aí aconteceu a morte dela Com o tempo E até falando agora Sobre Continuando sobre música Você falou sobre a Cristiane Torlone Ela foi um Falou uma frase comentada Na internet Hoje é dia de rock bebê Isso Do rock em Rio Assim Foi um erro do Roberto Medina Ter escalado a Cláudia Leite Pra cantar no rock em Rio E seria a mesma coisa Que o Sepultura Tocar numa micareta de Salvador Eu não sei Eu não sei Eu não sei da sua comparação É boa Micareta de Salvador Com o Sepultura é ótimo Eu não sei Eu te digo que O rock em Rio Tem os seus interesses O Medina Pô é um tremendo Do empresário Tem os interesses dele E que faz as coisas Pô é muito bem O rock em Rio Divulgou muito o Rio de Janeiro Nas suas quatro edições Em cada um deles Eu Sabe Eu vi alguma coisa legal Eu vi George Benson Em 85 Eu vi Erasmo Eu vi Ivan Lins Queen Eu vi Outros Agora que eu não me lembro Mas em 91 Eu vi Santana Joe Coffier Prince O próprio George Michael Que faz um show Fantástico Aquele Conjunto Que tem o Axl Rose Como é que é o nome? Garland Guns and Roses Até tocou Nesse último Esse último também Mas não é a mesma coisa Que era Elton John Esse Mas a voz já está Um pouco mais Lá embaixo Quem eu vibrei Porque eu sou fã Número um dele É o Steve Wonder Fez um show sassu Também Mas infelizmente Foi uma hora da manhã Ou me meia Uma coisa assim E não teve tanto O pessoal estava cansado Já Uma meia Ou duas horas Uma coisa assim No outro Rock in Rio Eu não me lembro Muito bem No número 3 Mas esse 4 Eu me lembro muito Do Steve Wonder E alguns outros Que também foram muito bons Aquele Aquele cantor americano Negro Como é que é o nome dele Meu Deus do céu Aquele cara que é Que canta American Woman O Lenny Kravitz Lenny Kravitz É um show fantástico Entendeu? Então Quer dizer Cada um tem o seu público Isso a gente não pode reclamar Eu sou da teoria Que você diz assim Ver o cara lá Apresentando assim Esse cara é uma porcaria Não Porcaria É quem colocou ele lá Dizendo que ele era bom A culpa não é do cara O cara está tentando O espaço dele Maluco é quem colocou o cara lá Ah esse jogador Não joga nada O técnico é com o Fábio Ele que colocou o cara lá Eu não sei quais foram as instituições Teve um episódio do Carlinhos Brown Tomando Jogando garrafa d'água nele É Sabe Sei lá Isso é muito Relativo Eu não gosto de comentar Sobre o que acontece Com as pessoas Por causa de Negócios Eu não sei porque Botaram o Carlinhos Brown Eu sei o seguinte 91 Sepultura Baracanã Estava cheio Eu vi Entupido Eu levei meu sobrinho Marcel Marcel Lombianco Ele é chamado Sobrinho por afinidade E ele No tio Você me deu a maior Presidência da vida Veio sepultura Eu achei Eu não gosto Mas o aviso dele Foi Tem milhares de pessoas Que estavam lá No Maracanã É E agora Até continuando Falando mais uma pergunta Sobre música O Ariano Suassuna Falou que A história Do Michael Jackson As músicas Do Michael Jackson Era um lixo cultural Você acha que ele estava certo Falar sobre isso? Era o que? O Ariano Suassuna Em uma entrevista À TV Globo Diz que o Michael Jackson Era um lixo cultural Ele está errado Eu não concordo Michael Jackson Foi o maior Ídolo pop Do mundo Desculpe Suassuna Você é uma sumidade Mas o Michael Jackson Também era É incontestável É a mesma coisa Se você falar Do Paul McCartney É a mesma coisa Se você falar Dos Beatles É a mesma coisa Se você falar Do Rolling Stones Você não pode contestar O sucesso Você não pode falar Da Madonna Ah, a Madonna Está magra Quando você gosta Tá bom Mas e a música dela Ah, o Chico Eu não gosto Desde o Chico Tá bom Mas e as músicas Do Chico Entendeu? Tem pessoas Que eu não gosto Pessoalmente Mas que eu gosto Musicalmente Eu não posso falar Da música Do Michael Jackson Mas é o pop do mundo É a compulsão Que existe mundialmente Quando ele morreu Sim, sim E era famoso até hoje É verdade Há 30 anos atrás Também vai fazer Esse ano de 2012 O lançamento Da música Thriller Do videoclipe Que foi O disco Foi um dos maiores Mais famosos da história Nós tocamos na Antena 1 Era uma loucura Todo mundo pedia Para tocar Porque na Antena 1 A gente tinha a liberdade De fazer a programação Que a gente quisesse Então nós tínhamos Um esqueleto Básico Tem que tocar Pelo menos Essas 10 músicas Aqui durante as suas 4 horas E o restante Você coloca como quiser Então Thriller Meu Deus Ele mudou O clipe No mundo Sabe Você tem que respeitar As pessoas Que façam Alguma coisa Diferente Ou alguma coisa Que seja cultural E não é lixo Não Perdoe Sua Sona Com todo respeito Porque ele é um cara Fantástico Mas Não é lixo não Não é lixo não Vamos fazer só mais um break E já voltamos Já com o nosso programa Fique com a gente Tchau 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 Tchau